E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Lua Gamer e eu vou jogar Uggburns Star Wars Se inscreva no meu canal, deixe o seu like e o seu comentário Isso é importante demais para a divulgação do vídeo, vamos lá então Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal Vamos lá então, galera! Vou derrubar esse cara aqui, né? Esse jogo, ele é grátis e tá no Google Play Ah, achei que ele ia cair Gostei, né? Vou derrubar aquela paradinha lá em cima Caraca, mano Não caiu Vamos ver agora Toma Ah 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 Cara, eu sou muito cagão, na moral. Muito cagão! Cara, eu sou muito cagão, cara, mano. Cara, eu sou muito cagão, cara. Cara, eu sou muito cagão, cara. Cara, eu sou muito cagão, cara. O que é isso? O cara caiu Lacei O cara caiu 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 Meu Deus Cai 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 Agora está fácil Tchau, tchau. Tchau. Fácil. Tchau. 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 Que bosta! O que é isso? 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 O que é isso?